Olá, sejam bem-vindos e hoje então mostrar aqui a MT-03, mais um modelo usado que apresentamos no direto e para vocês verem, em que ela está rigorosamente nova, nada a apontar e é mais um daqueles modelos que poderia ser vendida como um modelo zero quilómetros, que não daria diferença nenhuma em relação a mesmo uma zero quilómetros. Para vocês verem, está impecável, sem nada mesmo a apontar. Se colocasse aqui como nova, é como digo, passaria a indicação normal, sem ninguém dar rigorosamente fé. Portanto, como veem, a moto está mesmo nova. Vamos ver aqui os quilómetros para vocês verem ao certo os quilómetros que tem. 2.482, ela é de 2023, portanto, como veem, está nova. Obviamente ainda tem a garantia da Yamaha, tem a nossa garantia também de qualidade, portanto, estejam à vontade e se quiserem ver esta mota, já sabem, basta passar aqui na loja e virem cá, espreitar, olhar para ela e verem exatamente aquilo que eu estou a mostrar-vos e a dizer-vos para vocês terem uma noção exatamente como ela está. Se acharem que eu gosto de mostrar tudo e quando têm alguma coisa, eu dou sempre essa indicação porque gosto de toda a gente saiba exatamente aquilo que podem contar ao chegar aqui e ver a mota ao vivo. Portanto, não terem surpresas nenhumas e gostarem exatamente daquilo que eu vos apresento. Bom, é mais um modelo, o valor dela, já disse, tinha dito no direto, 5.900, 2023 e, bom, vamos lá. Alguma dúvida, alguma questão, algo que vocês queiram colocar, estejam à vontade, algo que queiram dizer, também, força, disponham. Passem aí a palavra também para o pessoal vir subscrever o canal e dar opiniões e dar indicações, se gostam, se não gostam, tudo para as duas rodas aqui no nosso canal. Por hoje, então, é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.